Nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, a partir das 19h, a Associação dos Agricultores Familiares Quilombolas do Povoado Soledade fará uma live pelo canal no YouTube Quilombolas em Foco. Uma vasta programação com dança, capoeira, tambor de crioula, desfile e oficinas vai ser apresentada. O canal é Quilombolas em Foco, então você acessa no dia 29, a partir das 7h da noite e nos ajuda a contribuir, a fortalecer esse momento. Falando também que vai ter oficinas, vai ter que ensinar a fazer um turbante, como se vestir, como a negra africana se veste. Então vai ter muita coisa bonita, vale a pena participar, contribuir com esse trabalho. O projeto será transmitido desta Casa de Eventos no bairro Seriema. Apoiado pela lei Aldir Blanc, a live com o projeto Quilombolas em Foco visa valorizar a cultura popular, além de reforçar a cultura negra e fazer alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro. É um evento que a gente sempre faz, anualmente, mas por conta da pandemia tivemos que adiar e fazermos algo para que nós pudéssemos continuar fortalecendo esse movimento. Então vai ter pessoas aqui entrevistadas, falando da cultura afro, falando do início, de como começou a cor da pele do nosso, o que tem cientificamente falando. Então, autoridades presentes, um desfile fortalecendo e valorizando a beleza áfrica. Então, artesanato, artesãs do município de Caxias e das comunidades da zona rural, também do nosso município. Então, muita coisa, muita coisa bonita aqui para fortalecer esse movimento.